Meu coração de cordeona, cantei a guada no pago Que a comissão pelo trago acende a alma gavionada E o tropezito do banho parece até que adivinha Que alguma tipa daninha te admita os meus carinhos Qualquer bolicho firmado na curva de algum caminho É caminho confirmado pra o meu próprio descaminho Buscando a volta de etapa, solta facão e cordeona Um cloreio aquebrantado que voce a alma gaviona Será que o costume antigo lá do meu pago Baixou num culo clavado de volta e meia Será que o Rio Grande embaixo que foi passado Ficou na curva do braço escorando o mundo Meu coração de cordeona, bebê, não tenho esquecido Qualquer bolicho firmado na curva de algum caminho É caminho confirmado pra o meu próprio descaminho Buscando a volta de etapa, solta facão e cordeona Um cloreio aquebrantado que voce a alma gaviona Será que o costume antigo lá do meu pago Baixou num culo clavado de volta e meia Será que o Rio Grande embaixo que foi passado Ficou na curva do braço escorando o mundo Meu coração de cordeona, bebê, não tenho esquecido Meu coração de cordeona, bebê, não tenho esquecido Música